Música Urucurituba, distante 207 quilômetros em linha reta até Manaus, comemora a 17ª Feira do Cacau. O município representa cerca de 25% da produtividade de cacau no estado. Foram quatro dias de muita festa e a Feira de Produtores da Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, onde vários produtos derivados do cacau foram comercializados. As pessoas realmente abraçam a festa do cacau, tanto nós do Curituba, mas também as pessoas que vêm para o evento. Então a gente sempre torce para as coisas não derem certo, mas afinal de contas a gente trabalha para que o nosso trabalho seja um sucesso. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM, promoveu cursos voltados para o cultivo do cacau e continuou o acompanhamento aos produtores da região. A geleia de cacau, o cacau aí, os bombons de cacau, esse produto todo é feito à exposição na feira. E nós temos um momento de construção de parceria, que com certeza é o momento mais importante, porque a gente consegue construir parceria para que a gente possa captar recursos para desenvolver projetos.